A CIDADE NO BRASIL 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 Pensem que estão a beber água também. Experimentem fazer esse exercício em casa. E vejam como é que se sentem. Porque sentir é a nossa essência. Não se esqueçam, nós somos seres vivos. Nós não estamos aqui para viverem por volta automático. Então, o que me faz pensar em largar o mundo empresarial é isto. É qualidade. Nós temos capacidades em que não somos reconhecidos numa empresa, muitas vezes. Às vezes somos, outras vezes não. Porque não nos dão oportunidade para nós crescermos. Então quando nós sentimos que já não temos lá. Já fizemos algo que tínhamos a fazer. Não estamos lá a fazer nada porque não nos dão capacidade para subir. Então é melhor alargar e ser felizes. Não é? E vivemos com leveza e liberdade. Então estas plantas parecem imóveis. E isto eu já falei um bocadinho. Não é? Mas na visão de Feng Shui estão todo o tempo a interagir com o ambiente. Por isso é que não é bom ter plantas no quarto. À noite. Porque elas têm aquela energia, interagem e não nos deixam dormir. Não nos criam harmonia à noite. Não nos dão aquela tranquilidade que nós precisamos por causa das suas trocas gasosas. Os elementos, agora pensei um bocadinho. Esta energia vital, portanto a missão de fortalecer e renovar a energia vital por terem em si os elementos da natureza. O que é que as plantas têm? Raízes, sementes, folhas, flores e frutos. E estes elementos expandem-se, multiplicam-se. Vocês estão aqui a perceber a analogia. Expandem-se. Multiplicam-se. E movimentam-se de um lado para o outro. Fazendo florescer projetos. Sonhos. Quem daqui tem sonhos? Muito pouca gente. Como é que é minha gente? Nós somos seres humanos. Temos que sonhar. Até podemos nem realizar, mas sonhar é o sonho que manda a vida. Eu estou acordando com os outros. Vim com a energia de ontem. Então, realizar sonhos. Realizar sonhos é importante. Por que é que nos levantámos de manhã? Para pagar quantas também. Mas, tirando essa parte. Vamos respirar. Inspirar. Expirar. É bom, não é? Podermos respirar. Então, realizar sonhos, conquistar objetivos, nascer e iniciar etapas da nossa vida. E é bom que nós iniciarmos etapas. Até podemos a realizar, mas é bom. É isto que nos vai dar a ignição para o dia. Para realizarmos tarefas. Para realizarmos projetos. E as plantas. Olhem que maravilha. A natureza. Os elementos da natureza. As raízes. Os frutos. As plantas crescem. Ganham raízes. Às vezes nós estamos no nosso momento de hibernação. Como eu que tive 10 anos. Estou. Eu tive. Já é um verságio. Estou há 10 anos nesta empresa. Eu estou a criar as minhas raízes. Estou a aprender. Estou a aprender uma coisa que não tenho. Que é paciência. E resiliência. E não me mande certo largar e florescer. Porque sei que tenho essa capacidade. Porque tenho autoconhecimento. Porque investi no meu autoconhecimento. Então, assim as plantas melhoram a energia para a nossa casa. Elas tornam a nossa casa harmonizada e equilibrada. Então. Plantas. É muito importante no Feng Shui usar com intenção. Eu depois também posso passar à Isa. E a Isa passa esta projeção. Porque o meu legado é passar. Eu gosto muito de transmitir conhecimento às pessoas. Portanto, não tem problema nenhum em passar. E as plantas que crescem para cima. Elas simbolizam expansão e incremento. Como a ráfia. Que é esta aqui. E as damioculcas. Que são mais conhecidas como a planta da fortuna. E aposto que quem tem aqui um morto vai fazer. Vai fazer. Hã? Planta da fortuna. Toda a gente a comprar. Outra planta que transmite prosperidade. As plantas frutíferas. E vocês cá em baixo têm muito. Laranjeiras. As laranjeiras. As romanzeiras. As tangerineiras. Tudo que dê fruto. Transmite prosperidade. E é no nosso termo. No nosso quintal. Ou no mozinho. Na baranda. Ah, e esta aqui. Aposto que a gente vai começar a plantar pencas. Em casa. No quintal. Então, o dinheiro. O dinheiro é aquelas plantas. Que têm muitas folhas. As pencas. As alfaces. E se vocês repararem. As alfaces proliferam. Parecem pragas. Porque com o vento. As alfaces. Expandem as suas sementes. E depois nascem. Em sítios que uma pessoa diz assim. Mas eu não plantei isto aqui. Como é que ela nasceu? As outras estão ali. Aquela tal linha. Como é que ela nasceu? Então elas simbolizam a fortuna e a riqueza. Há uma planta. Há uma planta que eu adoro. E que também associo aqui à abundância. Que são as suculentas. As suculentas multiplicam-se de uma maneira fantástica. E o girassol. O girassol representa sucesso e prosperidade. Porquê? Porque é a flor do sol. Não é? Esta é a flor que se conecta com o sol. E é magnífico que nós vermos e percebermos. E eu vou fazer esta meditação. Assim. Perceber. Olha. Naquela altura em que o sol está a transitar para o pico. Vocês verem uma girassol. Até é bonito. Nós quando fazemos caminhadas. Começamos antes do sol nascer. Vocês vão reparar nas florzinhas que têm nos campos. Elas estão fechadinhas e de repente abrem. E viram-se para o sol. Nós também não somos assim. Nós desabrochamos com o sol. Verdade? Quando está de sol nós não estamos mais bem dispostos. Quando está de chuva alguém está bem disposto aqui? Eu não. Eu acho que há pessoas que gostam da chuva. Eu não. Então é para terminar. Eu vou deixar esta frase aqui. Para criar harmonia num espaço é preciso sentir e agir. Isto é o mais importante. Sentir. Lembrem-se. Nós somos seres humanos. Portanto temos que sentir. Sentir os nossos sonhos. Sentir a nossa vida. Sentir o nosso despertar. E agradecer ao final do dia também. Obrigada.